A CIDADE NO BRASIL 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 Vai mais rápido. Eu não sei por que a gente não foi de elevador. Fecha a porta que vai molhar aqui dentro. A gente veio buscar a blusa. A blusa só está pronta na segunda-feira. Não, mas você disse que ia ser hoje. Tem que ser hoje. Você disse que dava tempo. Fica quieto, você. Eu não prometi nada. Vão embora. Sua huang. Sua huang? Isso é sua huang, né? Eu não me ratou. Eu não me wanti, não vou conseguir isso de novo. Assim, vocês não podem fazer isso de novo. Você não sabe fazer isso de novo. Eu só tenho um tempo para fazer isso. Você disse que vai fazer. Você tem tempo que fazer. Nós estamos passando tantos anos. Nós então poupamos. Então, eu vou te deixar. Nós temos que deixar de se fazer isso aqui. Eu não tinha algo de trás para você fazer isso. Eu estou comentei para você fazer isso. Eu estou comentei para você fazer isso. Não, não vá, eu não me pegue. Não, não vá. Você está falando de novo? Você está falando de novo. Você está falando de novo. Vamos usar esse dinheiro pra comprar o bolo grande? Vem aqui pelo canto. Cuidado pra não entregar. Olha, olha, olha. Mapa! Mapa! Olha a capa! Mapa! Fica aqui. Sai daí! Já estamos, meu irmão! Mapa! Por que você não ficou aqui? Vai, coloca aqui em cima da mochila. Vai, calma. Vamos olhar meu tênis. Vamos voltar pra comprar o bolo grande? Não, vamos voltar pra casa. A gente tem que comprar outro. Ainda vendo que a gente vai ficar presa aqui? O que a gente vai dar pra ela? Ah, tchau! Vem! 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 Devolve meu dinheiro que eu vou pro meu centro sozinho! Cê vai levar nenhum, moleque chato! Eu quero a minha parte! Vem! 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 Olha! Tá boa! Larga isso aí! Vambora! A vó tá esperando! Do que você não vai começar aqui, né? A minha parte no五ę final será. Oi? Vamos queu tempo. Vão chegar mais para a shop da setaола, né? Vão chegar para seus quê? Vão chegar ao direito! Vamos. Preciso mijar. Mijei mesmo. Vou segurar. Pode ir. Não consigo. Ajuda aqui. Essa porcaria nem deve funcionar. Eu vou reformar. Eu vou tritar e depois colocar uma lâmpada. Não tô mais aguentando. Vamos margar isso aqui então? Não, eu só preciso mijar. Vai lá embaixo e faz. Se vier alguém você grita. Oi? Tem já? Eu preciso ir tão longe. O que você vai fazer com isso? Não sei não. É do meu irmão. Ele que achou. Dá pra mim. Eu trabalho com isso. Não posso. Não vale nada. É ferro, velho. Não posso. É dele. Dá pra mim. Eu vendo pra mim me alimentar. O que você tá fazendo? Hein? Boial, tchau. Eu chamo um batão que tá. Tá chamo oial? Eu e um boial. Ô, tchau, tchau. Ele batão na rua aí. Boial. Vocês são brasileiros, não? Você tá fazendo o quê aí? Não mexe aí não, mena. Vai cair em sua cabeça. Deixa com ele. A avó não vai querer isso. Tá olhando o quê? Burro. Burro. Você é muito burro. Jota. Sai daqui, você burro. Fracote. Jota. Quer me bater? Burro. Tenta. Jota. Tenta, fracote. Burro. Tenta, vai. Eu não gosto. Ô. Ô. Para. Para. Entendeu? Tenta. Tenta. Friends are on fire, Nharnia. Tenta, damsold�, Valentina. Tenta. Tenta, velロ. Tempo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.